Ele arruma a argola, ele arruma o magnésio, ele vai pra lá, ele vem pra cá, é sensacional esse trabalho aí também do Nori ajudando os treinadores, né? Porque pode um atleta, né? Que ele tá ali como se fosse em reserva desse aparelho, no caso, ajudando os treinadores, ajudando os atletas, incentivando. E agora nós vamos com o Caio Souza. Caio Souza. Vamos lá então, Caio Souza. Para o Brasil, terceiro brasileiro nas argolas. Caio Souza. Vamos lá, Caio. Ali o treinador coloca ele no aparelho, para bem as argolas, é sempre assim que tem que começar. E ele toma o impulso. Prancha. E malteza. Aí a sequência de força, né gente? Ficando dois segundos em cada movimento. Duplo mortal, amalteza. Arranca aplausos ali. E o Cristo, de mão aberta. Que beleza. Mais um duplo mortal, parando no Cristo. Gente, o pessoal aí tá empolgado em cada coisa que o Caio faz. Olha, a subida ali, a parada de mãos tranquila. Uma linha corporal muito boa. Arrgola do Brasil não balança nada. Que isso, gente? Impressionante, Caio Souza! Olha, vou dizer o segredo. Botaram imã no colchão e imã no pé deles. Aí eles vão, olha e pá! Sabe, atrai ali o colchão, atrai. Que maravilha, gente! Ali é a torcida do Caio Souza, hein? Vamos lá, olha só a concentração dele já desde o início. É um deleite, né, se chocai, né? Impressionante. Uma maravilha. E aí no detalhe, ó, a força. O controle das argolas, né? O controle perfeito. Gente, que lindo, olha. Impressionante. A malteza certinha, o corpo ali paralelo ao solo, o ângulo do Cristo, dá pra passar uma régua ali no ombro dele. Aí o controle na parada de mãos. Um duplo, duplo mortal com dupla pirueta cravado. Impressionante, é isso mesmo? Nossa! Com esse semblante de que confia em todo o seu potencial.